Fala galera do canal, esse é tudo! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal E hoje nós vamos fazer um vídeo review falando a respeito do headset Robson F036 Tá curioso? Fica comigo até o final desse vídeo De antemão já peça o seu like Clica no botão inscrever-se E ativa as notificações pra estar por dentro aí Sempre das novidades aqui do nosso canal Tá bom? Fica comigo até o final desse vídeo Bom pessoal, vamos lá Vou apresentar pra vocês esse fone aqui Como eu havia falado que é o Robson F036 Vocês podem acompanhar a caixa dele aqui Eu adquiri esse fone pra estar editando melhor o áudio dos vídeos aqui no YouTube Nos outros canais a qual eu participo e gerenciei também E como vocês podem ter a primeira impressão aí É um fone bem barato Eu adquiri ele na casa de vídeo por cerca de R$ 49,99 Exatamente R$ 50,00 apenas Um fone que entrega uma qualidade de áudio boa Vou dizer aqui que é o melhor fone que você vai ter Mas relacionado aí a custo-benefício Você pode estar comprando um headset desse Pra estar até mesmo jogando Você que é gamer Você que está começando aí na carreira de gamer Ou até mesmo de YouTuber Você pode estar adquirindo esse headset aqui Que eu tenho certeza que você vai gostar Tá? Bom pessoal, como vocês podem ver aí Já tem um ano de garantia Né? Aqui embaixo diz mais a respeito dos plugues A entrada é a P2, tá galera? Plug Não sei se vocês conseguem enxergar aí Plug 3,5 milímetros A rotação do microfone Ele também acompanha com esse microfone aqui Tá? Rotação de 90 graus E o cabo aí tem cerca de 2,4 metros Logo aqui na lateral da caixa Você obtém as mesmas informações E aqui atrás você pode observar algumas especificações técnicas Falando a respeito dos altos falantes O conector de 3,5 a entrada P2 Cabo de 2,4 metros A impendência, desculpa A impendência 32 ohms Mais ou menos 5% A frequência é de 20 a 200 giga Não sei se é gigahertz ou hertz Tá? E a sensibilidade é de 113 decibéis Mais ou menos 3 Mais ou menos 3 decibéis Acompanhe aí esse fone com um microfone, né? Que tem 9 centímetros Rotação de 90 graus E sensibilidade de menos 58 decibéis aí Mais ou menos 3 decibéis, tá? Aqui vocês podem acompanhar aqui Que tem um controlezinho no próprio cabo, tá? Vem um controle aí Vou estar mostrando pra vocês E aqui tem os dois plugs, né? Tanto do microfone quanto o do fone Bom, galera Vocês observaram que é um ano de garantia Vocês podem estar adquirindo aí Vou estar tirando aqui da caixa pra vocês Você pode estar adquirindo esse headset aqui Por um preço bem em conta, tá? Vou estar mostrando pra vocês Vou estar abrindo aqui em primeira mão Olha como é que ele vem Vou mostrar aqui pra vocês Bom, essa é a caixa Como vocês já puderam acompanhar Desculpa pelo barulho Ele vem assim, ó Ele vem assim Com essa parte de plástico E aqui Existem os dois conectores O cabo é de 2,4 metros Vou estar tirando aqui E mostrando pra vocês Tá? Galera Ele é um fone bem simples Não é nada de Muito, muito caro Até porque se fosse O acabamento seria melhor Mas vocês podem acompanhar aí Ele é até bonito, tá? Robson Vem um microfonezinho aqui, ó Que você pode estar falando Vocês conseguem observar aí melhor E aqui são os dois alto-falantes Lado direito E lado esquerdo Só lembrando, galera Que ele é ajustável, tá? Sua cabeça Você que, né? Tem uma massa separada Que é um pouco maior A brincadeira Você que tem uma cabeça Um pouco grande, né? Você pode estar ajustando aí De acordo com o tamanho da sua cabeça Bom Vocês podem estar acompanhando aí Mostrando mais aqui, ó O cabo dele Ele vem com esse controlezinho aqui Não sei se vocês conseguem ver Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, ó Sinal de mais Aqui embaixo E aqui em cima O sinal de menos No caso, assim, de lado, né? Você pode estar aumentando E abaixando Vou estar tirando aqui pra vocês Mostrando a extensão do cabo Ok? Bom Aqui, ó 2,4 Aqui são os conectores, galera Vou mostrar pra vocês aqui em detalhes, ó Aqui vocês podem ver O verdinho É o conector do fone de ouvido São os dois headsets E esse aqui No caso vermelhinho É o... Do microfone Ok? Entrada P2 Vocês podem observar Tanto esse quanto esse Eles vêm acompanhados Com essa proteção aqui E aí Vocês podem ver A extensão do cabo, né? Bem grande, pessoal Dá pra você Editar seus vídeos no YouTube Jogar seus jogos online aí Com a sua galera Bom, um headset bem barato, tá? Que eu adquiri justamente E unicamente pra essa finalidade Porque eu já tenho outro Se você não viu Tá aqui no card Aparecendo aqui em cima Eu falando um pouco do JBL E graças a Deus aí Nós conquistamos aí E esse aqui É unicamente pra isso, tá, pessoal? Pra tá grav... Pra tá editando melhor A trilha sonora dos meus vídeos Caso você tenha interesse Em adquirir Você pode tá acompanhando aí Nas lojas Não vou deixar o link aqui embaixo Porque eu não sou o vendedor, tá? Mas Caso eu... Qualquer coisa Eu deixo aqui embaixo Nos comentários A sua opinião A respeito desse fone Se você tem ele Se você tiver dúvida Deixe também nos comentários Que eu vou estar lendo Comentário por comentário Pra tá ajudando A cada um de vocês Ok? Não tem como mostrar Que é a qualidade sonora Mas Até então eu já testei E é uma qualidade sonora Razoável, tá, pessoal? Por um preço De R$49,90 R$50 Você consegue ter um fone Muito bom aí Pra tá Ou melhor Bom pra tá Fazendo os seus jogos Enfim Você até mesmo que trabalha com música Acredito eu que De entrada Você não tem muito dinheiro, né? Você pode tá Investindo nesse aqui E é claro Com o tempo Você vai ter que comprar o melhor Pra tá Observando melhor Os graves Os agudos Enfim Entre outras coisas também Tá? Não sou nenhum especialista Em relação a áudio Mas Vai me ajudar bastante Eu espero que você tenha Esclarecido a sua dúvida Caso não tenha esclarecido Deixe a sua dúvida aí embaixo Nos comentários Ok? Deixe o seu like também Nesse vídeo E inscreva-se no canal Porque toda vez que tem Algum produto novo Eu tô sempre mostrando aqui Pra vocês Como usar Enfim Coisas pra que vocês Possam tá melhorando Cada vez mais Tá? Esse foi um vídeo review Desse fone de ouvido aqui Do headset Hobson 0F036 Espero que tenham gostado Nos vemos aí No próximo vídeo Um forte abraço a todos Valeu Falou E é isso aí galera Isso é tudo pessoal Fui E é isso aí